A Nível de Projetos, Uma Família dos Diabos é a peça que nós temos neste momento em cena, que depois da sua estreia no Cine Teatro Avenida de 700 lugares, portanto casa cheia, pretendemos agora continuar a divulgá-la para o Castelo Branco de Fora, portanto pelo Distrito de Castelo Branco, quer aldeias numa versão mais reduzida e já temos programado para 13 de setembro uma reposição da peça Uma Família dos Diabos no Cine Teatro Avenida e esperemos que tenhamos novamente casa cheia. Até lá, pretendemos divulgar a peça quer em Alcains, quer noutras localidades já definidas, mas ainda não divulgadas, numa versão eventualmente mais pequena, mais reduzida, que foi a peça Uma Família dos Diabos. Já arranjaram um mestre de carpintaria? Parece que tem partido muito a mobilidade durante a peça. Bem, tem sido, o nosso carpinteiro tem sido do batão João Quibatista, entretanto ainda não conseguimos arranjar nenhum carpinteiro para o Tramédia definitivamente. O Tramédia tem por volta de, diria, 40 membros, 50 membros, isto porque não trabalhamos apenas com as pessoas que estão dentro do Tramédia, trabalhamos com muita gente que está por trás e para dizer também que temos sempre gente a sair, a entrar, sempre em constante movimento, tanto que a nível de figurante, a nível de atores, a nível de cantores, podemos dizer que temos por volta de 50 membros fora de todas as parcerias que nós conseguimos estabelecer com outras entidades, o que é muito importante e é fundamental hoje em dia para desenvolver um bom trabalho, é fundamental estabelecer parcerias. Desde já as quais agradeço, todas aquelas que têm trabalhado connosco, nomeadamente a Câmara Municipal de Castelo Branco, a Junta de Fregasia de Castelo Branco, o VATAM, a parceria importantíssima e a fábrica da Alina. Muito obrigado a eles, todos. Temos ao longo do nosso processo, tanto uma sweatshirt como um t-shirt, o que quiserem relativamente ao Tramédia. Podem adquiri-la junto dos elementos do grupo de teatro.